O nome do senhor? Osmaldo. Por favor, dona, por favor. Fica aqui desse lado aqui, por favor. A senhora? Débora. Quem é que tinha vício? Era eu, pastor. Vício de quê, senhor Osmaldo? Vício de cocaína, maconha, bebida, cigarro, balada, noitada. A que ponto? A ponto de perder tudo, de perder coisas, perder o próprio caráter, modificar totalmente o meu jeito de ser. Economicamente, o senhor perdeu o quê para o vício? Eu perdi padarias, perdi comércio, com 17 funcionários, tinha na época carros. A senhora lembra disso? Lembro. Carros foram quantos? Foram seis a oito carros. Mas perdendo o quê? Por causa da droga? Por causa do vício. E a padaria do senhor era avaliada aproximadamente quanto? Hoje, uma padaria daquela avaliaria 250 mil reais. A senhora vendo o seu marido desse jeito, como é que era para a senhora vendo o seu marido se destruindo? Era difícil de ver ele na vida que ele levava. Para mim, não era fácil. A senhora via ele conseguindo bem e daqui a pouco? Se acabando tudo. Acabando. Era muito triste, não é? Quem chegou primeiro no tratamento? Foi eu, pastor. Eu cheguei aqui no extremo. Eu não aguentava mais, não suportava. E eu cheguei aqui no vício, viciado, devendo uma dívida impagável, valor de 380 mil reais. Tudo por causa do vício? Fugido de tudo e de todos. Imagina, quem deve uma dívida que não consegue pagar, se corre todo dia praticamente. E o senhor chegou aqui tem quanto tempo atrás? Nove anos. Casamento, como é que estava? Casamento. Estava como casamento? Destruído. Destruído também. Tudo destruído. E aí? Tudo destruído. Daquele dia para cá. Pastor, eu não tinha casa para morar. E a minha, meu sofrimento maior era esse, porque estava vendo a hora da minha família ir para debaixo da ponte, para a rua. E aí, depois, dois meses depois que eu vim para o altar, eu estava dentro de uma casa. De uma casa que eu não devia nada e era minha. O senhor conseguiu? O altar me deu isso. Hoje, quem é o senhor Osmar? Hoje, a minha vida é transformada e transformada, eu digo por inteiro, porque minha família é transformada, eu sou transformado. Recebi o Espírito Santo, que é a maior dádiva que um ser humano pode receber nesse mundo. Quer dizer, se é o Espírito da cura, do vício, entrou o Espírito da cura. Entrou o Espírito Santo, o Espírito da cura. Desejo, vontade de cura. Desejo, acabou tudo. Casamento hoje, como é que está? Restaurado. Ali é a padaria de novo? Sim. Esse é um novo comércio que eu tenho. Graças a Deus, eu já cheguei a faturar 120 mil reais por mês. Essa padaria, que eu recebi recentemente ela. E essa semana, eu comecei um novo negócio, que é a distribuição de farinha de trigo para as padarias também. Casamento, como é que está, senhor? Restaurado. Mudou tudo? Tudo. Hoje, como que ele é como homem, como marido? Está abençoado, né? Então, nada de ruim para falar dele. Obreiro. Deus abençoe. Deus abençoe a senhora.